Quer ter crédito do Rainbow Six para obter Red Gear, Skins ou até mesmo comprar o Elite do seu operador favorito? Visite o site Easy Vault e compre já os seus créditos. O link está aí na descrição junto ao meu código para você obter um desconto. Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês meus links? É o seguinte, esse vídeo que é uma continuação do vídeo anterior de PS4 que eu fiz, desculpa pela demora, mas eu fiquei um pouco enroladinho com o trabalho aí com edição. Esse vídeo que não está muito editado igual os outros, espero que vocês gostem, se vocês gostarem eu posso trazer mais com mais frequência. Eu sempre falo isso né, mas eu não gosto de trazer um vídeo pouco editado, esse é o problema. Mas se eu ver que tem bastante like mesmo, eu vou continuar trazendo com mais frequência, porque eu sei que vocês estão gostando. O próximo vídeo vai ser um vídeo de handles, vai ter Rainbow Six de PS4, Rainbow Six de PC, vai ter Fortnite junto, vai ter GTA e PUBG. Tudo gravado em um vídeo só, com edição bem animadinha para vocês, beleza? Fique com o vídeo, está bem bacana, não vou enrolar mais aqui, é nóis, valeu, falou, hehe. Holy, Benji XC4 e 2zinha, quanto tempo hein minha querida? Ok, tem um cara brisado aqui no nosso time. Maconheiro. Ih, caralho, está sem mira na 12. Vou escutar isso aqui. Haha, moleque, XC4 é uma lenda, muito grande. Cara, eu estou ouvindo muito passo aqui, velho. Cara, eu estou com lag, não estou? Você é louco, tio. Eu estou com muito lag, mano, só pode. Vão te detectar se continuar nessa zona. Sua posição de controvertida. Porra, é? Só vem barulho aqui, parece que é uma granada. Você entrou com uma zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Eles não subiram. Puta que pariu, 3k de novo. Ah, o blitz está muito quebrado. O blitz abre os braços. Ih, já era. Vou ter que pegar o martelão. O blitz abre os braços com o escudo na mão e... Foda-se, mano. Está ligado? É o maior chato esse negócio. Caralho, moleque. Dá para descer e pegar no martelo, hein? Ah, eu escutei, mas não raciocinei. Olha, o cara veio por trás, mano. O Lésio é maneiro que ele morre, ele vai assim, vai para a câmera, ó. Toda vez que eu vejo um Lésio morrendo acontece isso. Vai vir e vai varar ali do lado, quer ver? Vira a câmera, seu burro. Ele é burro, além de virar a câmera assim, não. Ele vira e fica cochilando para o lado que está errado. Estou zoado, Alba. Tomou uma bufa na cara e morreu. De pulseira, filho. Só trocar essa estampa aqui. O PS4 que mais tem estampa, mano. Se eu reforço ou se eu quebro o sapão, mano. Vai, vai, vai. Está aqui de Zé Casinha. Caralho, mano. Você... Mano, eu estou com lag. Não morre. Esse demônio não morre. A doze do Pulse não é mais boa. Tem semanas que eu não jogo no PS4, estou matando mais que os caras, mano. Meu Deus do céu. O que está acontecendo com vocês no PS4, gente? Eu não sei. Já levei o meu? Opa, double kill já, hein? Já levei meus dois, mano. Estou com oito kills e vocês nem viram. Mano, se eu que estou a semana sem jogar, imagina quando eu estiver jogando todo dia. Você está maluco, velho. Quando eu tiver meu PS4, eu vou jogar todo dia com a Dayane. Olha o que é que eu botou o bagulho aqui, ó. Toma, tá bem. Sai correndo igual um demônio. Defenda a sala. Proteja o biocontainer. Caralho, viado. Mas o que está acontecendo com esse jogo, mano? Falei que eu estava com oito kills e vocês nem viram? Mano, eu dei uma dozada, ó. A primeira já era para ter matado, velho. É verdade. Vou colocar a doze do Bench, né? Que ela mata. Ela não é igual àquela doze do Pulse, não. Tem inverno sombrio. Qual pediu a gente usar? Vamos botar do Yeager aqui. Essa é a última partidinha, galera. Muito obrigado a todo mundo que te assistiu. Deixa seu like aí. Se inscreve no canal se você for novo. E compartilha com os amigos para ajudar na divulgação. Se você quer mais PS4, não esquece de comentar aí, ó. Continua com o vídeo de PS4 que está maneirão. Que eu vou continuar para vocês, beleza? E... Não esquece de se inscrever, tá? Para acompanhar os próximos vídeos. Acho que tem uns caras indo por cima, mano. Você de novo, Fuse? Cara, sério de novo? Sério que esse Fuse veio aqui de novo? Caralho, mano. Olha isso, velho. Que lag da porra. Olha que lag, velho. Caralho, mano. Que lag da porra, velho. É isso aí, irmãos. Ganhamos. Fiz 11 kills, moleque. Me respeita 11 kills. Quanto tempo que eu não jogo. Quanto tempo. Mano, emocionante. Vitória sofrida. Eu sei. Mas deixa seu like aí. E não esquece de se inscrever, beleza? É nóis. Joguei com lag, mano. Não sei por que eu tô com lag. Meu pink tá normal? Fazer o quê, né? Muito obrigado também que assistiu, mano. Deixa o like. Compartilha. Se quiser mais, só deixar o like. Valeu. Falou. É nóis. Durante uma semana, cada dia tem um jogo valendo 1 euro. Os jogos são Cuphead, Mario Kart 8 Deluxe, GTA 5, Vampyr, State of Decade 2, Call of Duty e Far Cry 5. E todos os jogos totalmente sem taxa. Está na promoção de verão. Todos os jogos são bem baratos. Confere o link na descrição, mané. Não perde tempo. Hehehehe.